Especial, né? Esse aí tá na Avenida, né? A turismo é maravilhosa, né? A turismo é maravilhosa ali, pai! Olha o que lindo! Meu Deus! Esse aqui mesmo! Esse é? Bonito, né? Vou passar agora! Só que não para! Não é semáforo! Vamos lá! 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 É um par! Hoje é do Kashima, estou acelerando. Então entra ai mesmo, é que a gente ia sair. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.